Os modos de ser Não, mas eu estou tentando entender isso Se não morre, ele fica aqui na Terra Ele separa do corpo Há uma separação, isso é um fato Ele fica na Terra, numa dimensão aqui da própria Terra Depois ele retorna para um outro corpo De uma outra criança daqui a 10, 20, 30, 100 anos Não, ele ficou onde estava Vamos a um outro exemplo É isso que eu gostaria de entender Tem que mudar o conceito da coisa Por exemplo O fio elétrico que vai daqui até Porto Alegre Ou até Tubarão A eletricidade, como é que ela vem? Pelos fios Não, eu venho da eletroelétrica que passa pelos fios e vai chegar até nós E não é? Não É uma trepidação que chega aqui Você pega uma corda bem comprida Dá uma sacudida daquelas ondas assim O que foi daqui para lá? Nada É a trepidação que uma move a outra Trepidação Então essa energia que nós recebemos aqui não vem de Itaipu É a trepidação dessa onda É É a trepidação É complicado para um homem comum entender isso? Não é a eletricidade que vem de lá aqui A mesma coisa é a luz A luz é uma vibração que vem do solo até aqui O que existe daqui até lá é o espaço É um só Mas ele é trepida E a alma? É a mesma coisa Não existe alma separada do corpo Nós nos imaginamos que existe uma alma dentro do corpo Tá, mas aí é realmente E quando a gente morre diz que a alma fugiu Saiu? Claro É Não é Nada disso Tá, mas aí Pois é Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou de como migrorância de etologia Uma coisa que se move e para Não mudou nada A roda, por exemplo A roda vai girando E quando ela para O que aconteceu? Fugiu a roda? Não É a mesma coisa que parou Tá, ok É a vibração que parou Certo Tá, mas agora o corpo morreu Essa alma da pessoa Ela continua ali no corpo? Continua a mesma coisa Porque a alma não é uma coisa separada do corpo Tá, peraí Tudo bem Mas ele está vivendo Ele está dormindo? Está parando? Está, está dormindo Tá, mas ele não vai voltar de viver de novo? Pode Onde? É só ter atividade Não, mas calma professor Mas peraí Mas o corpo daqui a pouco vira ossos e pó Morreu, acabou e tchau e bênção Não, ele continua a mesma coisa que antes Só que tem outro modo de ser Outro modo de ser Calma professor Vamos Tá, mas aí Como é que ele Esse cidadão morreu? Ela está enterrado A alma dele está ali Ele teoricamente está dormindo Tá, agora como é que ele vai Voltar a viver? Porque o Espiritismo fala que ele Vai para outra dimensão Depois ele reencarna Ele volta E reencarna em outro corpo Quer dizer, aí uma Uma outra criança vai receber o corpo dele A reencarnação Aí que está o detalhe professor Vamos voltar para uma coisa mais curiosa Quando descobriram a eletricidade Havia problema Mas o que que é isso? Daqui até lá O fio O que que A eletricidade corre daqui para lá? Não Vamos supor que esse aqui vibra Mexe com a vibração do lado Aquele com o outro E os outros Transferem Mas nada passou daqui para lá Só a vibração Não, tudo bem Assim é tudo Professor, mas aí olha Olha o detalhe O cidadão está morto Ele está leitado ali A alma não separa do corpo Parou Parou? Não, não sai nada Acabou? Não Parou só Está muito bem professor Mas como é que ele vai voltar a viver de novo? Ah sim Essa é a questão As energias Elas Como que esse contacto Não é A de cá E bate na seguinte E aquela na outra Na outra Na outra E chega lá no fim No outro corpo? É Ah tá Não houve transmissão nada daqui Para lá A eletricidade vindo de tubarão aqui Não houve nada Que se tivesse tubarão Que agora acabasse de chegar aqui Tá Era lá vibra E a do lado vibra junto E assim vibra um depois do outro E chega aqui Então o sedão morreu hoje 1850 A vibração dele Parou Parou Mas ele vai Esse homem vai ressurgir em 1990 Em 1990 Não é nada de especial Que vai Em 1990 É aquela mesma coisa Que está em atividade Mas isso não é uma espécie De uma reencarnação Mas não é aquela reencarnação É uma outra explicação Da reencarnação Mas não é Não é aquela antiga Que a pessoa pensa Que a eletricidade Vem lá de tubarão E chega aqui Ah Lá está de chapéuzinho na cabeça E vem vindo E quando chega aqui Está de chapéuzinho na cabeça Não O chapéuzinho de lá Ficou lá E o do lado Pegou a vibração Hoje existem Umas coisas curiosas Sobre a natureza Se pensa que A natureza Tenha Doze Coisas Distintas Diferentes E uns acham que é treze Não é Não existe mais nada Tudo são coisas iguais Professor Então deixa eu entender A seguinte Pois é Então esse negócio Que a pessoa sai do corpo Vai para um outro plano Vai para um umbral Depois vai para Uma distância superior Aí lá ele é purificado Aí Reenvolta Ele não volta Não foi para lá Nem volta de lá Agora Por exemplo Agora uma pessoa má Uma pessoa ruim Uma pessoa que Fez atrocidades Ele não é punido Não O que acontece Com essa pessoa Não é punido Naquele sentido Anterior Ele é punido No sentido Que ele não vai funcionar direito Qualquer coisa A doença Por exemplo É uma atividade Do organismo Que não está funcionando direito Apenas não está se transmitindo direito Por exemplo Por exemplo o sol Quando o sol começa a brilhar de manhã O que houve? O sol lá Ele não vem até aqui Ele vibra lá E a sucessão vem até aqui Mas na sucessão é a vibração Não é o objeto que vem Perfeito Isso é muito curioso A doença Por exemplo O que é a doença? A doença é o modo de vibração Que não está como devia ser Não é uma coisa que você pegou do outro lá O que você pode ter pego do outro É o modo da vibração errada É uma mudança radical A ideia da vibração Isso é da filosofia de? Isso é a filosofia da física moderna Não é fácil chegar a essas ideias? Não, pois é Não é fácil É verdade Realmente eu tenho até dúvidas Mas a questão é uma filosofia Bem acima do entendimento do homem comum Ah é O homem comum acha que o raio de sol Saiu de lá e chegou aqui Não, o sol ganha vibração Hoje em dia é muito comum Já se ouvir dizer que Que foi lá não sei o que Na Suécia que o fulano de tal Se disse tal Mas disse que a vibração da cor vermelha é tal A vibração da cor amarela é tal outra E assim por diante Não é? A vibração do homem é diferente da vibração da mulher Em que sentido? É nesse sentido Porque vamos a outro exemplo Eu quando era menino Eu perguntava para o meu pai Como é que quando a minha irmã Que é a minha irmã mais velha do que eu Quando chega aqui perto do boi Que nós temos os bois que iam puxar madeira Do mato Quando chega aqui o boi fica bravo Com a Mônica E comigo não fica Ele disse olha isso é por causa da cor A vibração da cor Vamos supor vermelha Por causa da roupa É diferente A vibração da luz Que a luz é vibração Não é observação